O jogo foi no ginásio Arrudão e o time paulista abriu o placar com o Russo aos seis minutos. Ainda na primeira etapa, o Marreco buscou igualar o marcador com boas chances e conseguiu com o Canhoto. Um a um placar do intervalo. No segundo tempo, a equipe de Santo André precisou de apenas 40 segundos para desempatar. Luquinhas marcou o segundo da equipe. Aos 13h50, Israel marcou o terceiro. Em um início de segundo tempo disputado, Schuartes diminuiu a diferença, 3x2. E faltando menos de dois minutos para o apito final, Charopinho fechou o placar em 4x2. O resultado deixa o time paulista em 16º lugar na tabela com 16 pontos. Já o Marreco segue em 15º com um ponto a mais que o adversário.